Desde ontem começaram a valer as mudanças no trânsito da avenida Constantino Neri. A ideia é dar mais fluidez ao tráfego de ônibus. Bem, vamos saber agora como está o trânsito. Lá no local, com o repórter Amaral Augusto ao vivo. Boa noite, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite a você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Aqui na Constantino Neri, realmente é complicada a situação do motorista que segue no sentido centro-bairro e enfrenta, neste momento, um grande congestionamento. A exceção, é claro, fica por conta dos coletivos, dos ônibus que utilizam a faixa azul. Esses têm encontrado uma facilidade a mais na hora de enfrentar esse trânsito enorme. É importante a gente dizer que dentro de todas essas mudanças significativas no trânsito aqui na Constantino Neri, uma das que se destaca, principalmente, que veio do fim de semana a partir de domingo, trata-se do retorno para quem vem na Constantino Neri, no sentido centro-bairro e tinha antes a intenção de convergir para o bairro São Jorge. Aquele retorno ali na João Valério foi fechado e agora o motorista tem que passar direto e fazer o retorno aqui pelo Parque dos Bilhares, passando embaixo da Ponte dos Bilhares para só depois, então, no sinal, pegar o sentido São Jorge na direita. Não tem surtido nenhum efeito negativo até então esse retorno. Ônibus das linhas 121 e 221 são os que mais utilizam essa alternativa de trânsito. O motorista, que vem no sentido lá do centro, prefere uma alternativa, que é pegar a Avenida Brasil lá no Complexo Viário do Boulevard. A alternativa é essa que tem sido muito mais viável do que enfrentar esse trecho de congestionamento e retenção na Avenida Constantino Neri. Um outro detalhe, Marcial, e esse vale a pena a gente destacar aqui, fica por conta das linhas de ônibus que ainda trafegam na direita. Essas linhas não são equipadas com a porta da esquerda, ou seja, capazes de parar nessas unidades, nesses terminais preparados para o BRS. O que significa? Tem muita, mas muita linha ainda, que, por exemplo, vai para a barreira da rodovia M010, que faz todo esse trajeto na direita, ou seja, é cansativo para o condutor, é cansativo para o passageiro e, principalmente, para os outros motoristas que fazem parte desse trânsito cada dia mais caótico. Volto com você. É, o trânsito não está fácil para ninguém, né, Maral? Obrigada. Começou hoje o ano letivo da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Auditório lotado e transmissão simultânea para os polos da UEA no interior do Estado. O governador do Amazonas, professor José Melo, ministrou a aula inaugural e destacou o papel da universidade como agente de transformação social. Melo ainda enfatizou a educação como prioridade no governo e explicou que a reforma administrativa não desfaz a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ao contrário de fazer um desmonte de ciência e tecnologia no nosso Estado, ao contrário, nós estamos dando um novo status para essa parte tão importante das nossas vidas. Eu estou criando uma espécie de supersecretaria, que é de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação, que é uma secretaria que vai traçar as políticas de todo o meu governo, inclusive de ciência e tecnologia. A UEA está presente em 58 municípios amazonenses e deve ter as atividades intensificadas na região metropolitana com a construção da cidade universitária em Iranduba. A obra ainda não tem prazo para ser concluída, mas é uma das principais metas do Programa Estadual de Educação. 237 camelôs foram realocados neste domingo. Eles foram retirados de seis ruas do Centro Histórico de Manaus. O domingo começou com mudanças na vida dos camelôs do Centro de Manaus. A Barraca de Maria dos Anjos foi uma das primeiras a ser retirada. Mais de dez anos trabalhando na informalidade, ela se emocionou. Nós vamos ser muito felizes, porque vai mudar a nossa vida. Nós não vamos mais pegar chuva, nem sol. Os camelôs que estão sendo retirados têm a opção de trabalhar nas duas galerias já inauguradas ou nos camelódromos provisórios. Eles podem ainda fazer cursos de aperfeiçoamento para se tornarem microempreendedores. E o curso foi justamente a escolha deste ambulante. Horácio trabalhou como barbeiro em uma banca na rua Marquês de Santa Cruz durante 15 anos. Eu tenho pra ir pra casa, aguardar esse momento que vai se aprontar aí os boxes, né? E aproveitar, porque enquanto isso eu vou aproveitar pra fazer os cursos que vai ter. Os camelôs foram retirados de seis ruas do Centro Histórico. Nós estamos fazendo o processo de relocação de 237 camelôs, que agora passam a se transformar através dos cursos de qualificação e de formalização em microempreendedores. O presidente do Sindicato dos Camelôs afirma que a categoria está satisfeita com a mudança. Eu acredito que 99% da categoria está entendendo o projeto, está vendo com bons olhos. O que a gente precisa mesmo é de um apoio maior da sociedade, em que vá às galerias definitivas que já foram inauguradas, Espírito Santo e a Galeria dos Remédios, e também nos camelôs dos provisórios da Epaminondas. Ainda não há previsão para a próxima realocação, mas até o fim do ano, 2.082 ambulantes vão ser retirados do centro de Manaus. Cinco anos depois da lei que tornou obrigatório o uso da cadeirinha para transportar crianças menores de 10 anos, muitos condutores ainda desrespeitam a legislação. É assim, com segurança, que o filho deste engenheiro chega à escola. O pai sabe da importância da cadeirinha na hora do transporte. Anda mais tranquilo, você sabe que o filho tanto está em segurança, quanto ele não vai estar fazendo nenhum tipo de traquinagem ali atrás, que também poderia afetar a segurança dele. Com cuidado, este outro pai tira o filho do carro depois de uma viagem tranquila. Ele fundamenta a importância, o transporte realmente assim com a segurança dos nossos filhos até o seu local de destino. Mas não são todos que têm essa preocupação. Cenas de crianças no banco de trás, sem a cadeirinha e no banco da frente do carro são comuns. É aí que o risco aumenta. Em 2010, o estudo apontou que mais de 570 crianças morreram vítimas de acidentes de trânsito. Para tentar mudar este quadro, entrou em vigor naquele ano a lei da cadeirinha. Desde então, quem for pego transportando crianças sem o equipamento é autuado. A multa é de R$ 191,54 e mais 7 pontos na carteira. Em 2014, 1.773 multas foram lavradas. Em janeiro deste ano, já foram 120. Fazemos fiscalizações nas nossas rodovias, fazemos fiscalizações nas portas das escolas, fazemos fiscalizações nas nossas brites também e sempre alertando ao motorista que a criança tem que estar na cadeirinha. E os equipamentos variam de acordo com a idade. Crianças de até 1 ano devem ser levadas no bebê conforto. De 1 a 4 anos na cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio em assentos de elevação. De 7 anos e meio em diante no banco de trás do carro com cinto de segurança. A primeira coisa é saber o peso da criança, que isso é fundamental, por isso que tem essa variedade de tamanho e de modelo. E outra coisa é que todas essas cadeirinhas têm que estar passadas pelo Inmetro, ou seja, elas têm que vir com aquela certificação. A classificação do produto é feita por grupos baseados no peso da criança, mas a procura tem diminuído nos últimos anos. Como teve aquela lei, teve uma procura muito grande. Depois, não sei o que aconteceu, acho que se relaxaram, né? Porque a segurança do filho da gente é muito importante, a vida em primeiro lugar. Grande ou pequena, o importante é garantir a segurança dos pequenos. Com certeza. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp, que está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se despede agora com imagens ao vivo, agora que são 18 horas e 43 minutos em Manaus, da Avenida Constantino Nery. E você pode ver aí que o trânsito está bem complicado no sentido centro-bairro, parado, na verdade, sentido centro-bairro. Sentido bairro-centro está fluindo normalmente. A gente se encontra amanhã às 18h20. Até lá. A gente se encontra amanhã às 18h20.